Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Prazer, Camila. Prazer, super chandão. Tá, é, o cabelo dessa daí também gostei muito, o cabelão tá bem da hora. Uma dica, pai, olha o sorriso. Sim, sim, eu ia chegar lá, eu ia chegar lá. Ela, o da hora que ela tem um sorriso muito bonito também. Obrigada. Cabelo bonito, as pernas dela, muito boas também, você vê que a menina treina pesado, que ela tá se esforçando, isso é muito legal. A parte superior dela também tá bem proporcional em relação à inferior. Cara, sim, tá de parabéns aqui, as meninas aqui tão levando a sério, tão evoluindo muito, tão muito bonita. Mas eu gostei muito do seu sorriso. Obrigada. Pode abusar bastante dele. Muito bom. Caramba, pai, você é desenrolado, hein, pai? É, sério, tô falando, pô, a menina tem um sorriso bonito, aproveita, sorri mesmo, qualquer coisa dá risada. É, vai dando risada, hein. Legal, muito bom. E a Cindy? Quem que é? Essa. Aqui, deixa eu ver. Ah, cara, vocês são todas, cara, todas vocês são muito boas, né? É complicado, velho. Olha lá, velho, corpo também dela. Cabelo, tô mais pelo cabelo. Bonito demais também. Eu vi que você gosta de cabelo, pai. Eu gosto de cabelo, repara. Já foi cabelo, já? Não, 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 mas mulher, mulher que cuida do cabelo é, realmente, cabelão grande assim, Xandão, particularmente, eu gosto. Acho legal. Ah, o cabelo dela também é muito bonito. É, é, ia falar agora que ia falar só a boca dela. A boca dela também é uma boca muito bonita, dá uma dar um destaque legal. Sorrisão aí, tá muito bonito também. É tipo o Lava Jato, tá morrendo na risada, ó. É tipo o Lava Jato, tá meio tímido, né? Vai zoar pouco o Xandão depois daqui. Pô, tô fudido hoje, tô fudido. Sorriso muito bonito também, cabelo, parte de cima perfeito também, piercingzinho aí, eu gostei, achei legal. As pernas também muito boas, o pezinho a gente não vai poder analisar, né? Mas pelo tamanho assim, também tá legal. Então também, Xandão dá nota 10. Xandão dá nota 10 pra todo mundo, porque não tem, não dá, vocês todos são bonitos. Você é um dos primeiros gamers que eu vejo que fosse desenrolado, você ia dar trabalho pra mim na balada, pai. Desenrolado? Desenrolado. Como assim, trabalho na balada? Desenrolado, pai. Você teria que, é uma dupla, entendeu? Xandão, chega na mina ali pra mim, você ia lá... Não, eu só tô falando a verdade, literalmente, eu não tô inventando nada, tô falando realmente aquilo que eu tô enxergando. A Gabizinha? Gravíssima. A Gabizinha, é a primeira vez que eu vejo assim você, né? Nunca tinha visto uma mulher assim de verdade, né? Tô sendo sincera. Eu gostei muito do cabelo dela, cara, esse cabelo dela aí tá muito da hora, esse jogo de cores aí, não sei como é que ela fez, é? Luzes, alguma coisa assim, sei lá. Vai na loucura. É, loucura, vai na loucura, sim, tá muito bonito. Legal. Dá pra ver que o corpo dela também tá bem proporcional, muito da hora, tanto a perna quanto a parte de cima. Ela tem um sorriso também muito bonito, gostei, gostei do seu sorriso de verdade. Esse detalhe aqui, todo mundo brinco com a perna. Não sei se é a perna que fala aqui nessa... Olha, ele viu? Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto isso daí. Sério, eu nunca tinha visto um perna dentro da... Não, eu só vi fora, só. Bom, enfim, eu achei bem legal. Sorrisão bonito, também nota 10, muito bom. O pé, qual o tamanho? Não dá pra ver, mas... O pé é muito bonito. É, a imagem deve ser. E a Dani, pão? A Dani, pão. A Dani que eu falei lá do começo? É. E qual é a Dani? Ela falou, mas aí é outro vídeo, acho que eu vou... Aqui é o seguinte, rapaziada, o que eu achei legal é assim, o corpo dela é muito bem desenvolvido, né? Tipo, se ela já é atleta profissional, até, sei lá, porque se não tá, acho que tá próximo a isso daí, né? Corpo muito bonito. O que eu acho legal é que nem eu falei. Pai, é um palmo, velho. É, muito grande, sim. Muito bem condicionado. Muito grande. A camisinha também, ó. A pele é muito grande, a parte de cima dela também tá linda, impecável. E assim, o que eu acho legal numa mulher que treina, assim, é que ela não perde, ela não ultrapassa dos limites, entendeu? Ela não perde a parte feminina dela por conta de treino, entendeu? Essa questão também do hormônio que existe hoje em dia. Então, eu acho muito importante manter esse equilíbrio. Hoje em dia, como as pessoas são muito superficiais, vaidosas, às vezes elas abrem mão de características próprias delas, que às vezes elas pensam que é feio, mas na verdade é bonito, aquilo que as diferencia das outras pessoas, e acaba se mexendo demais, vira uma coisa que, assim, não é natural, entendeu? Então, do ponto de vista do Xandão, eu gostei muito de você por conta disso. Você tem sua parte feminina e tem também um corpo muito bem desenvolvido. Então, nota 10 também, muito bonito. Agora nós vamos pra parte pesada, Xandão. Vai ter que escolher uma? Tem que escolher uma, rapaz. E falar o porquê, pai, justificar, falar maluco. E, tipo assim, lembrando, igual eu falo, são todas, além de bonitas, são... Ah, sim, não, lógico, pelo amor de Deus. Aqui eu já falei, já deixei dentro de mão. Então, todas elas, assim, são extremamente lindas, bonitas. Fica lá do lado deles, meninas, todas. Todas, assim, tem, tipo assim, Xandão da nota 10 pra todas elas. Só que aqui a gente vai ter que escolher uma, né? Tem que fazer a escolha aí, né? A gente escolhe mais, cara. Bora pra cá, gente. Vai ser difícil agora, Xandão. Vocês estão botando Xandão aqui, é uma sinuca, né? Puta merda, é foda. Vamos bater a foto minha ali, pai? Que eu vou sair nessa foto aí, pai. O que é? Você vai tirar a foto? Olha aqui, velho. Eu vou ter que falar o... Segredo, vou dar uns cinco... Vou ler. Xandão pode dar o... Depois da foto... Pai, você olhou, pai. Eu vi pra quem você olhou. Não, será que você percebeu? Não, não. Eu acho que você não sabe o que eu vou escolher. Você já não sabe, Xandão. Qual foi a última vez que você foi pra balada? Pra balada? Puta merda, nem lembro. Vitareta? Não, não gosto dessas coisas, não. Igreja? Não, não. De boa. Restaurante com alguém? Restaurante com alguém? É, um encontro. Xandão é lobo solitário, rapaziada. Quando eu tô lá no meu castelo, eu gosto de ficar na minha, trilhar meu caminho sozinho. Não fico muito... Não sou dessa vibe aí de ir pra balada. Sininho, mano. Eu não gosto de ter que pertencer a um grupo específico, um local específico, sabe? Eu gosto de trilhar o meu próprio caminho, assim, sozinho. Qual foi o último mês que você jogou ioiô com a parceira? Não. Bem de boa, mesmo. Eu nem lembro, assim, se eu começar a puxar aqui pela memória, talvez eu até lembre de alguma coisa, mas, assim, agora, no momento, eu não lembro de nada. Eu realmente sou bem sozinho, assim, sou bem de boa. É tranquilo. Então, o que tu gosta quando tu sai com a menina? O que você gosta de fazer? O que eu gosto de fazer? Um encontro, alguma coisinha? Ah, não, lógico. Se eu acho uma mulher da hora e tenho interesse em sair com ela, eu saio, convido pra sair. Pra onde, pai? Tem que conhecer? Pra qualquer lugar. Não tem problema. Não ligo, assim, pra onde ela quiser, eu já não vou. Floresta? O importante é a pessoa, não o lugar. Floresta? O que faz o lugar ser legal não é o lugar em si, é a pessoa que tá lá, entendeu? Então, assim, não interessa muito o lugar. O importante é você estar com uma pessoa que você gosta, que você acha legal e que você queira conhecer, entendeu? E aí vocês vão desenvolvendo. O que você achou deles? Gente, é desenrolado, né? É desenrolado. É, geralmente quem é do gamer é mais quietinho. Não, é mais quietinho. Você tem mais dificuldade em falar. Você desenrola bem. Obrigado. Ele foi criado em elaboração. Você não pode escolher? Posso. Pode escolher, já dá? Bom, como eu falei, são lindas, nota 10. Mas, assim, eu vou ficar com... Como que é seu nome? Camila. Camila? Camila, eu vou ficar porque eu gostei muito do sorriso dela e, assim, quando eu olho pra ela eu acho que, tipo... Eu não sei se é, né? É o que o Xandão sente, né? Eu acho que ela é uma menina, assim, mais pura, entendeu? Uma coisa assim... É a pureza, cara. Eu quando eu olhei pra ela eu percebi isso. Não sei se foi o sorriso, né? Porque é foda. Homem de verdade... É que homem de verdade... Homem de verdade vai se ligar no papo do Xandão. Quando a gente olha pra uma mulher e dependendo do sorriso que ela dá isso daí quebra a perna nossa, tá ligado? Essa que é a verdade. É foda. Eu gostei muito do sorriso dela. Parabéns. Muito bom. Levaria pra um jantar, pai? Levaria pra um jantar? Sem compromisso? Sem compromisso. Então, sei lá. Bom, não sei. Talvez, sim. É que o Xandão é lobo solitário, né? Pra eu abrir mão da minha solidão tem que ser por algo que realmente vale a pena pra mim. E vale? Ah, não sei. Precisaria conhecê-la, né? Sei lá. Quem sabe? Não sei. No futuro a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Talvez possa acontecer. Nossa! Vai inter-gravar. Então já estamos querendo marcar o encontro o outro herói da terra, rapazada. Ó, já estou querendo o Xandão abrir mão da minha solidão. Olha lá. Galera, deixa nos comentários aqui. Lembre-se que Xandão é o outro herói da terra, rapazada. Menina, vem cá pra vocês verem aqui. Os dois ali, vem cá. Vem cá. Comida. Eu quero um belo casal. Não, um casal não. Mas um time. Um casal pureza. Tá bom? O que vocês acham? E aí? Tchau. E aí? Tchau. 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 Obrigado.